Olá pessoal tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui mais para um bate-papo e responder algumas perguntinhas que é fizeram para mim no canal né é uma das perguntas foram assim é eu já respondi essa pergunta num vídeo de pergunta e resposta mas eu acho que não são todas que assistiram como eu me organizo para assistir os vídeos para postar vídeos para comentar então é o seguinte como eu cuido da minha mãe da casa tem o salão não tem como eu me programar então é muita correria tá então não tem como para mim gravar os vídeos eu espero final de semana que a minha mãe não esteja comigo meus irmãos pegam ela e aproveito para gravar uns dois três vídeos e a ju também a mesma coisa e aí a gente vai editando e postando na semana é como eu assisto os vídeos da das pessoas que eu me inscrevi e que está escrita no meu canal também é gente antigamente o youtube mandava para gente uma notificação com duas três páginas de vídeo atualizado hoje em dia isso já não acontece mais ele manda uma página só aí tem esse tal de verda que tem mês que faz é muita gente fazendo todo dia então os vídeos vão descendo vão descendo eu acabo não vendo o vídeo de ninguém então o que que eu tô fazendo eu achei essa essa opção melhor mais sensata entendeu eu entro no meu vídeo as pessoas que estão interagindo deixando o comentário lá pelo próprio comentário que eu respondo eu já entro no vídeo da pessoa e já assisto os vídeos que ela tem novo lá se ela tiver um dois três vídeos já assisto já com calma já comento compartilho curto então é assim que eu tô fazendo porque não tem como gente acho que nem vocês consegue isso entrar em vídeo uma por uma para ver se tem vídeo novo não tem como porque são muitas meninas que eu sou inscrita então não tem como e aproveitando falando inscritas eu estou fazendo mais uma limpa no youtube porque tem pessoas que entram no canal e fala para você assim adorei seu vídeo tem um canal se inscreve lá também você vai se inscreve assiste 12 vídeo delas e depois fala que vai assistindo um pouco só que essa pessoa some quando você vai ver ela não está mais inscrita no seu canal então é é bem por aí que está acontecendo então eu vou fazer uma limpa no meu face e no meu youtube vou tirar as pessoas que não estão no meu canal mais vou tirar as pessoas que não interagem que está ali interagem outros canais mas não entra no meu canal então eu vou tirar também porque não adianta eu tô com quase 1500 inscritos certo mas eu tenho lá é 200 visualizações é sem comentários o que adianta esses mil e 500 inscritos gente eu agradeço a uma por uma que se se inscreveu que tá ali mas não tô tendo assim contato com essas pessoas elas escreveram simplesmente sumiram então eu acho pra mim não é viável entendeu então eu vou fazer uma limpa e outra coisa que eu queria falar também é sobre a pessoa entrar no meu vídeo de indicação e pedir a indicação gente eu já falei mais de mil vezes não não funciona assim eu indico as pessoas que tá já mais tempo comigo interagindo comentando meus vídeos eu interagindo com ela nos vídeos delas então vou pegando essas pessoas eu tenho uma listinha e vou pegando e boticando essas pessoas e vou fazendo a indicação não adianta você entrar no meu vídeo hoje e falar indica meu canal por favor não vai ser assim quando eu vejo que você está interagindo aí eu já vou lá na listinha anota o seu nome pra poder fazer a indicação e eu vou continuar com essas indicações tá bom e aguardem já falaram pra mim que isso é bobeiro ficar indicando o canal que isso não leva a nada mas é o que eu gosto eu vou continuar indicando então é o recadinho foi esse é as respostas né tá aí que vocês me perguntaram como é que eu faço não adianta eu vou entrar nos canais que estão interagindo comigo deixando lá nos comentários por lá eu entro e outras pessoas que eu já conheço e sei que assim tá postando vídeo e eu sei quem é é minha amiga eu gosto do vídeo dela mesmo que ela não esteja interagindo eu entro no vídeo dela porque eu gosto do vídeo dela entendeu então é assim olha gente o vídeo foi esse se vocês gostaram de um joinha aí se vocês não gostaram de uma descurtida aí a outra coisa é de umas três semanas pra cá eu tô tendo bastante descurtida mas eu tô falando isso só por falar porque eu nem tava vendo isso quem viu foi a Ana Júlia Ana Júlia que se preocupa mais com essas coisas mas eu não eu não tenho nenhum problema contra isso não viu gente porque a pessoa que tá descurtindo tá tá visualizando o vídeo e se ela discutiu é porque ela não gostou ou ela não gosta da minha pessoa eu nunca vou descurtir um vídeo de uma pessoa mesmo que eu não goste da pessoa mesmo que eu não goste do vídeo dessa pessoa eu não vou fazer isso para prejudicar ninguém nunca vou descurtir um vídeo de uma pessoa gente por mais que eu não goste simplesmente eu saio do vídeo vou pra outro canal e pronto tá bom mas cada um tem sua cabeça cada um tem o seu coração né então é isso que eu queria falar um beijo pra vocês até o próximo vídeo